Acabou o processo, mas o nome do Johnny Depp não sai da mídia. Novidade, galera, é que todas as setas apontam que o ator pode voltar a Piratas do Caribe, mesmo ele dizendo que nunca mais voltaria a interpretar o Jack Sparrow. Então vem comigo que eu vou te atualizar sobre isso agora, que é treta, reviravolta surreal, vamos lá. Hein, Neste Transpeter aqui. Todo mundo sabe que o personagem Jack Sparrow não seria o mesmo se fosse interpretado por outro ator, que não fosse o Johnny Depp, né? O Johnny Depp fez muito por esse personagem até se tornar o que ele é dentro da cultura pop. É aquele típico caso que a gente nunca vai conseguir enxergar um substituto para o papel. Estou errado? E há uns sete meses atrás, durante o processo contra a Amber Heard, o próprio Johnny declarou com todas as letras que jamais voltaria para a franquia Piratas do Caribe, nem por 300 milhões de dólares. Você lembra dessa fala? Guarda esse número, ok? 300 milhões de dólares, vamos lá. Bom, tudo isso por causa do rancor que ele carrega desde que foi dispensado pela Disney em 2020, quando os boatos de violência começaram a repercutir. A Disney não quis nem saber, cortou o Johnny Depp da franquia, cortou de tudo, né? Tipo, demitiu o cara mesmo. O que eu quero dizer é que a Disney decidiu afastar o ator, mesmo sem ele ter passado por um julgamento de verdade, né? Mas, como diz o ditado, todo homem tem seu preço. E rumores quentes, galera, já apontam que a Disney já está botando pressão e já jogou o cheque na mesa e falou, maletinha de dólar, muda a cabeça de qualquer um. Bom, vamos lá. A notícia que viralizou foi um site Pop Topic, né, da Austrália. De acordo com esse site, alguém de dentro da Disney soltou que o Johnny Depp já estaria negociando para voltar a viver o Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe 6. Pelo menos assim, né, ouvindo a proposta. Lembrando, galera, que esse filme já está confirmado pela Disney há muito tempo. E que o produtor da franquia dos Piratas, né, o Jerry Berkheimer, ele confirmou umas semanas atrás que já tinha encomendado dois roteiros para o próximo filme, né, para ele escolher qual dos dois ele ia querer. Um roteiro com a Margot Robbie, né, como protagonista, e o outro sem ela. E como ele não deu mais detalhes, todos os indícios apontavam para o retorno do Johnny Depp. Agora a notícia do site Pop Topic veio colocar mais lenha nessa fogueira, né, já que essa fonte vazou que a Disney está interessada em consertar o estrago que fez com o Johnny. Pô, ou seja, a gente percebe que se isso está rolando mesmo, a Disney percebeu. Pô, fizemos besteira, né? Olha as palavras desse contato, abre aspas. A Disney está muito interessada em reparar o relacionamento com o Johnny Depp. A empresa entrou em contato com o ator após o processo de difamação contra a Amber Heard e perguntou se ele estaria interessado em retornar para um filme Piratas ou dois. Fecha aspas? Um filme ou dois. Ou seja, galera, a Disney viu que pisou na bola, se antecipou no julgamento, e agora com o Johnny Depp inocentado às acusações, a Disney saiu como vilã dessa parada. E além do mais, Piratas do Caribe é fonte de muita, mas muita grana. E todo mundo concorda que não tem filme sem o Jack Sparrow original. Piratas do Caribe está ligado ao Jack Sparrow, galera. O Cy divulgou que a Disney está oferecendo um cachê astronômico e também o compromisso de ajudar alguma instituição de caridade que o Johnny Depp escolher caso ele aceite o contrato. Ou seja, para deixar a coisa mais fofa, né? Está vendo, Johnny Depp? A gente oferece essa grana e também essa grana aqui para instituição de caridade. Vai ficar legal para caramba para você. Galera, se liga, vamos lá. A oferta de agora seria de mais de 300 milhões de dólares de cachê para o Johnny Depp. Você sacou o detalhe? Você sacou o detalhe? O Johnny disse que não voltaria nem por 300 milhas. Ele falou. E a Disney agora diz, ok, e mais de 300 milhas? Bora? Você acha que é só isso? Que nada, tem mais, olha isso. Segundo essa pessoa que vazou as informações, a Disney está tão sedenta em reatar com o Johnny Depp que teria até proposto mais um filme, como se fosse um spin-off da franquia, com a vida do Jack Sparrow. Olha aí, abre aspas. O estúdio já preparou um rascunho de um filme sobre Sparrow, então eles estão muito esperançosos de que Johnny irá perdoá-los e voltar para seu célebre personagem. Fecha aspas. E olha, na boa, quem que não é fã de Piratas do Caribe? Praticamente todo mundo. Então se a Disney vacilou com os fãs de Piratas do Caribe, pô, a Disney se manchou com muita gente. Que viram que a empresa estava tomando uma dificuldade injusta com ele em 2020. E além disso, a Disney também sabe que o futuro da franquia está nas mãos do Johnny. Não vai rolar colocar outros personagens no lugar do Capitão Jack. Ou seja, a volta do Johnny é principalmente uma questão de grana. Já o Johnny Depp, até o julgamento, ele estava magoado. E é compreensível pra caramba. Mas agora é vida nova. Será que ele ainda sustenta a opinião e continua com o relacionamento rompido com a Disney? E se isso acontecesse, parar pra pensar, não precisa nem da grana da Amber Heard. Porque é tanta grana que ele vai receber da Disney, que no final das contas, o que aconteceu no julgamento foi até melhor, porque aumentou muito o cachê do cara. Uma coisa é certa, ok? Os fãs iriam adorar o retorno trinfal do ator, do Johnny Depp como o Jack Sparrow. Ia ser épico. Depois de tudo que o ator passou, pô, você concorda com isso? E toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falei pra vocês que essa treta não acaba e vai voltar. Sabe o que vai voltar? Porque se ele aceitar, porque eu acho que ele vai aceitar, vai dar outro vídeo aqui. A gente vai ter que falar sobre isso. E a gente vai dizer o que vai acontecer, o que vai ser desse filme com a volta dele. Você tem que estar comigo. Então ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho. Obrigado, espero no próximo vídeo. Valeu galera, fui!